Esse sucesso que o Brasil inteiro cantou Manaus, com a mão pra cima, todo mundo Com a mão pra cima, todo mundo Balança de um lado pro outro e canta, vai Vai! Uh, meu Deus do céu Uh, canta, Manaus! Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é puro com o ar E eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou Você é um presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu E aí? Eu também tenho sorte Minha vida é você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Eu não quero te perder Dou minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou mimar você Tudo que eu vejo tem pra você O teu sorriso me faz viver Viver contigo é bom demais Que sorte eu tenho Que sorte eu tenho, meu rapaz E aí? Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Amém